Oi gente, galera do céu, eu não, gente, eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês. Eu vim numa oficina aqui de carros, né, meu marido, e eu fiquei encantada com essa decoração da sala de espera. Gente, o cara, o dono, ele teve ideia de decorar com peças de carro e de peças que se usam, né, e manutenção de carro. Meu Deus do céu, vou começar então mostrando aí pra vocês essa coleção que ele tem de mini carros. Gente do céu, um mais lindo que o outro. Eu nem contei quantos tem aí, eu assim, ó, eu filmei com flash, sem flash, porque eu fiquei, numa hora eu pensei, meu Deus, será que eu posso filmar aqui? Mas aí o dono foi super gentil e não teve problema nenhum, pude filmar tranquila. E aí eu fui mostrando aí os carros, né, depois eu me dei conta que com flash, sem flash, ficava um pouco melhor, né, pra vocês poderem ver depois. Eu fiquei tão encantada que filmei com o telefone em pé, não filmei com o telefone deitado. Mas, gente, são muitos carros, tem carro, tem moto. Nossa, e entre os carros tem, é, Kombi, é, é, é Fusca, é Conversível, é, meu Deus, é Jeep. Nossa Senhora, são muitos carros, muitos carros mesmo. Depois eu me arrependi de não ter refilmado com o telefone deitado, mas eu fiquei muito encantada, muito encantada mesmo. E esses daí são bem pequenininhos, são aqueles quase que na vibe do Hot Wheels, sabe? Mas não são, ó, aí o Diogo mostrando que ele gostou mais daquele ali. Eu gostei de uma mini Kombi. Tem uma mini Kombi, tem uma Kombizinha muito charmosa. Deixa eu ver se, aí, ó, essa Kombizinha aí, ai, gente, ela é muito charmosa. Ai, 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 e aí eu fui e me vi, porque eu queria mostrar, assim, todos, né, todos os carros, todos os veículos, né, que tem aí. Então, pra quem gosta de colecionar, né, pra quem gosta de minicarro, nossa, ia se fartar, ia se deliciar aí. Aí é onde eu desliguei o flash, depois eu liguei de novo, depois eu desligo o flash. Porque eu queria mostrar, assim, né, com detalhes, não ficou muito com detalhes, né, mas a intenção é que vale. Aí começa a decoração, ó, é um banquinho, né, olha o sofá. O sofá, ele usou bancos de carro, né, e pneus, gente, e ficou muito confortável. E ficou assim, e deu um, nossa, eu achei a ideia muito legal. Ó, muito legal mesmo. Ó, aí, esse vasinho também é de um, não sei como é que é o nome daquilo ali, mas é uma peça de carro também, ou de moto, não sei. Mas é uma peça de veículo, tem ali a Boa e Velha São Jorge. Aí ele fez essas cadeiras, ó, com banco de carro também, colocou ali, né, uns pés. Aí ele usou um tambor pra fazer o suporte do galão d'água, mas depois eu mostro direitinho. Olha essa mesa com essa frente de carro, aí. O relógio também, acho que é a parte da calota, né, da roda. Ah, eu não entendo muito. Mas é peça de veículo ali também. Adorei também as plaquinhas. Aí agora eu vou mostrar melhor, ó, o galão. É um suporte, né, que é esse, esqueci o nome ali. E aí aqui também ele fez ali por dentro pra colocar os copos usados, né, botar ali no cano. Esse, esse, essa parte preta aí também é um tapete de carro. E ele colocou o suporte, né, em cima desse tambor aí. E indo embora, é que eu me dei por conta que a porta, né, é uma porta também de carro. Acho que é de, não sei se é de furgão ou de, esqueci o nome do outro veículo. Mas eu achei o máximo, o máximo. Aí o Diogo dando um oi pra vocês. E, gente, eu fiquei simplesmente encantada, encantada com a decoração. Aí eu mostro tudo de novo. É muito legal. Então, ó, não esquece de curtir, compartilha, comenta. E deixa aí nos comentários se tu já tinha visto uma decoração assim. O que que tu achou da decoração, tá bom? Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Fiquem todos com Deus. Vamos continuar nos cuidando. Bebam água, comam uma fruta quando puder. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todo mundo.